Fala galera do canal Miguel Gamer, hoje vamos aqui gravar um vídeo de aqui Se você não é inscrito no canal, se inscreve Vamos jogar aqui esse jogo Tô nesse rank Vamos jogar aqui Vamos começar Vamos começar aqui esse torneio Torneio de fim de semana Vamos começar aqui Tá buscando Vamos começar aqui a partida galera Tô conectando aqui Vamos aqui pro cara é bom Deve ser né, bom Vamos começar aqui Dois gols aqui galera Três Vamos Vamos Quatro Quatro No 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 Um abraço. Boa, 7x0 7x1 Outra vez Vamos Gol R8x1 Apretei errado Apertei errado de novo 9x3 10x3 Acabou 10x3 galera Primeira vitória Eu acho que a câmera está ao contrário Acabou aqui esse vídeo Aqui é o primeiro jogo 2 vitórias Vou pegar aqui É o gol É o gol É ué 1x0 Valeu Gol Na trave 3x0 3x0 0x0 3x0 3x0 2x0 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 3x0 3x0 2x0 5 6 a 3 7 a 3 8 a 3 galera, o segundo jogo As velhas propagandas Pronto Agora vamos aqui pra semifinal Vamos começar aqui o jogo, né galera Daqui a gente vai pra final Bora galera Go 2 a 0 galera Vamos Atrás 0 6 a 0 galera 7 a 0 7 a 0 8 a 0 8 a 0 Vai acabar Acabou Ganhou, estamos na final galera Estamos aqui na final Campeonato de fim de semana Agora vamos com tudo galera Vamos com tudo galera Vamos com tudo galera Vamos com tudo galera Tá vocês vêm aqui no canto Então vamos que vamos Vamos que vamos na final Vamos com tudo Vamos que vamos 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 Por enquanto tá cagando Se inscreve no canal que estão na final Galera, se inscreve no canal e deixa o like Cada gol aqui vai ser um like Vamos Gol Eita Gol, vamos galera Vamos, 3x1, vamos galera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que vamos Não, não 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 Ah não, 3x3 galera Vamos por tudo Vamos, vamos que vamos galera, estamos ganhando Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos galera, estamos ganhando Vamos Ah galera, vamos ganhar Vamos Foi gol, foi gol, foi gol Gol, 7x3, vamos galera, vamos 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 que vamos Está 0x8 galera Só fazer mais Dá pra fazer mais Dá pra fazer mais Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos que vamos galera, vamos ganhar, vamos ganhar galera, ganha, a gente vai ganhar, ganhamos, ganhamos, ganhamos galera, somos campeão, ae, somos aqui campeão galera, respeita nós galera, boa, ganhamos aqui. Boa galera, ganhamos, ae galera, vamos ver o que a gente ganhou, boa galera, vamos campeão aqui galera, do torneio, e galera, esse foi o vídeo, o primeiro vídeo aqui do canal, e falou, partiu, e te falou, tchau.